24 horas após a explosão ocorrida num dos apartamentos do Bloco 2, Prédio 27, na centralidade do Sequele, os moradores continuam impedidos de ocupar o edifício por razões de segurança. Estamos aqui ao relento, à espera de alguma solução proveniente da administração. A administração local até o presente momento não se pronuncia. Apenas a resposta das vezes que tentou-se contacto, a resposta é que temos que aguardar que estão a resolver a situação. Visto que é sexta-feira e o prédio está isolado, o prédio todo afetou, e a minha casa é de frente ao apartamento que aconteceu, 101, outono 102, a minha casa sofreu muito, muitos danos. Estamos com crianças, mães, pessoas que têm problemas de saúde e até agora não temos nenhum cuidado. E também não temos previsão de quando se irá resolver essa situação. De acordo com familiares, o estado de saúde do único ferido da explosão inspira cuidados e já foi submetido a duas cirurgias. O estado do vizinho ainda é crítico. Falamos há uns minutos com a esposa, estamos sempre em contato com ela. Até agora, ontem ele sofreu duas cirurgias, até agora o estado dele é crítico, está na UTI. A expectativa das famílias desalojadas pelos danos da explosão é que não voltem a passar a noite ao ar livre. Pelar desde já as entidades competentes para que possam encontrar um meio termo, uma solução. Obrigado.